E aí galera do YouTube, beleza? Léo Guilherme na área, hoje o meu segundo vídeo de Fórmula 1 com vocês O primeiro vídeo que eu vou deixar pra vocês aqui em cima Vai estar, acho que em algum lugar na terra, mas acho que aqui em cima mesmo Vou deixar pra vocês aqui, pessoal, o link do primeiro vídeo meu do canal Eu falo sobre a dança das cadeiras pra 2021 Quem vai, quem foi, quem fica, quem pode chegar E quem pode ir e nunca mais voltar Parece que temos pilotos de nomes aí que devem ficar a pé em 2021 Então pessoal, por favor, dá um pulinho lá no vídeo, deixa o joinha de vocês Se deixa os comentários de vocês aí, também se inscreva no canal também Que é importante pra caramba pra mim, tá pessoal? Isso aí vai fortalecer cada vez mais o meu trabalho Pessoal, tudo que eu faço não é pra mim, são pra vocês, tá? O meu maior gosto não é ver o meu vídeo ter mil curtidas Ter trocentas mil visualizações, tá? Pra mim, o mais legal, pessoal, é ver que vocês estão assistindo os vídeos Estão gostando, estão se interagindo Tanto é, quem sabe, a minha história aí sobre o podcast que eu faço há 8 anos de NASCAR Tá? Tem aqui no canal também Eu deixei a última edição do podcast aqui pra vocês aqui Faz 8 anos que eu faço podcast de NASCAR Eu nunca ganhei R$1,00 e pretendo continuar fazendo e continuar ganhando R$1,00 Tudo bem, ainda não tenho podcast, não sei Já estudei essa história lá atrás, tá? Pra falar de Fórmula 1 Mas pretendo ficar realmente com os vídeos aqui no YouTube por enquanto, certo? Talvez, né? Uma possibilidade aí Mas gravar dois podcasts, um de NASCAR e um de Fórmula 1 Sozinho, eu acho que eu não consigo fazer Pessoal, por favor, se inscreva no canal aí E deixa o comentário de vocês que é muito importante, tá, pessoal? O comentário de vocês é importante Pra saber se vocês estão gostando O que eu preciso fazer O que eu tenho que mudar Qual que é o rumo que o canal deve tomar também Lembrando que eu tenho o podcast de NASCAR Eu trago também o videocast da NASCAR Que é o podcast do AID Tem pra vocês também E eu trago também games Claro que games de Fórmula 1 de NASCAR, certo, pessoal? Então, tudo que vocês virem Começar a interagir aqui no canal Eu vou poder trazer pra vocês cada vez mais coisas, certo? Eu preciso da interação de vocês Pra saber o que vocês gostam O que vocês querem assistir O que vocês realmente estão gostando do canal O que vocês não estão gostando do canal O que eu preciso mudar Se tá legal, se não tá Certo, pessoal? Bom, vamos falar então de Fórmula 1 Uma notícia que eu fico até pouco triste Eu que vi essa equipe aí Quando eu comecei a Fórmula 1 no primeiro ano Era aquela super insuperável Williams Que realmente o Manso acabou sendo campeão Naquela temporada de 92 E é o mesmo que eu faço no segundo vídeo Falando dela Mas infelizmente uma notícia não muito boa, tá? O patrocinador Aquele patrocinador muito forte, certo? O pessoal que vinha e dava o nome e cores da equipe Acabou aí se rompendo com a equipe E realmente tá fora da Williams pra 2020 E a Williams, né? Uma equipe muito pequena Realmente teve os últimos anos aí Pelos pagantes Pra poder continuar com as portas abertas Perdeu o patrocinador Principalmente nesse momento de baixo Que não tem corrida Não consegue fazer nada Precisa de corrida Pra poder mostrar o seu resultado Pra poder tentar atrair o patrocinador Ela vai lá e pede o patrocinador Realmente um momento muito indelicado da Williams Talvez assim Nós achamos que ela já tava no fundo do poço Mas parece ter mais um golinho pra ela descer Pra chegar lá no fundo do poço mesmo Bom, interessante Pelo menos aí Foi uma entrevista que eu li da Carol Williams Ela falou que realmente Pretende aí Nos próximos de 3 a 4 meses Tá com um novo patrocinador Tá com um parceiro aí Pra financiar toda a equipe Toda a operação da Williams Trazer uma proposta nova Digerir um negócio Então assim Parece que Ela tá se mexendo bastante E tá com um horizonte Bem aberto pro futuro Certo? Na minha opinião Tá, pessoal Acho que colocar pilotos pagantes Sem muita experiência Só realmente pra tá ali Pagando ali Pra tentar manter o negócio aberto É Tá Tipo Ficando na mesma coisa Tá Ficando fazendo volume mesmo Fazendo número, tá Então tipo assim Eu ter um negócio Pra mim pagar a conta do negócio Eu tô ali pra trabalhar Pra não Pra mim Pra mim ter alguma coisa Assim pra mim Pagar Tá Então tipo assim Eu tô falando que eu gosto Beleza Mas eu tô Na verdade Não tendo lucro nenhum E nós sabemos que realmente É Pra evoluir Pra crescer Um time de Fórmula 1 Tá Diferente de você Querer abrir uma pizzaria Porque gosta de pizza E você tem Gosta desse ramo aí Né E você tem aí sim Todo um dom aí De ser um empreendedor Diferente a Fórmula 1 Pessoal Fórmula 1 realmente Precisa de dinheiro Precisa de resultado Pra você Continuar evoluindo Cada evolução aí Da Fórmula 1 Custa Não é reais Não é milhar ali Tá É mil É coisa de milhões Realmente Pra fazer As evoluções técnicas Que precisa Porque o gasto é muito alto O investimento é muito alto Pra poder buscar bons resultados Pra poder começar a ganhar dinheiro E poder tentar fechar a conta Certo Precisa fechar a conta Todo lugar precisa fechar a conta E a Williams realmente precisa Do norte breve Falou que a Karen Williams falou também Que realmente está preocupada com o futuro da equipe O destino da equipe E principalmente com todos os seus colaboradores Que são os seus funcionários da equipe Ela pensa não só na família Williams também Como ela falou também né Mas ela pensa sim Nos funcionários Em tudo que está envolvido ali realmente com o Williams Certo pessoal Bom Ela prometeu também Que em breve deve mostrar as novas cores Pra temporada 2020 Já que foi do patrocinador Que vinha com aquelas coisas ali Meio que relacionadas ao patrocinador Então ela deve mostrar uma nova roupa aí Pra 2020 Vamos aguardar Como vai ser essa nova pintura pra 2020 Certo pessoal Bom A Williams só fazendo um passado Dando uma revisada rapidinho Lá na Williams A Williams foi uma equipe de grande sucesso Na década de 80 e 90 Realmente fez grandes campeões Inclusive o brasileiro Nelson Piquet Foi campeão aí Cal Willis O nosso Como eu falei O Nadion Mansell Foi campeão também O Damon Hill Que nós Muitos ainda Tem assim Um pouco de receio Falta o Damon Hill Mas o cara tem um título Mas enfim Seu mérito ou desmérito Isso aí é outra história O Flanevo também Campeão de Willis Então tivemos Várias boas passagens De pilotos Lá E infelizmente A nossa Passagem Do nosso maior Piloto Não só Nosso Brasileiro Que eu acho que Todos os pilotos brasileiros Foram grandes Para nós Mas esse aí Que tem uma História realmente Na Fórmula 1 Foi o nosso Ayrton Senna Que infelizmente Quando ele chegou lá O cara já chegou Já arrebentando Fazendo quatro pulos Mas infelizmente Acabou Nos deixando Certo pessoal Bom A Williams Então está aí Para vocês O vídeo A Williams Perdeu O seu Patrocinador Principal Mas ainda Está confiante Realmente Que tudo Vai acontecer De forma Positiva Até o Final de 2020 Vamos torcer Para que aconteça Que realmente É complicado É muito chato Ver uma equipe Bem tradicional Como a Williams Nessa situação Que ela está Só um Eu quero Não queria esticar Mas eu preciso esticar Falar um pouquinho Da McLaren A McLaren Que passou Por uma situação Semelhante Mas a McLaren Parece que Vem dando Essa volta Por cima Mudou tudo Mudou gestão Mudou O rumo Dos padrões De negócios E realmente Vem buscando Por exemplo A McLaren Nesse momento Agora Já nem quer tanto Já não procura Mais nem tanto Aquele piloto Precisa pagar Claro que A Fórmula 1 Muito cara Precisa daquele Malão de dinheiro Mas realmente Ela já começa A ter uma Tipo Um pouco mais De liberdade Para contratar Realmente um cara Bom Um piloto bom Tanto é que Nós sabemos Do movimento Que ela fez Recentemente Deixando aí O Carlos Santos Que é um grande piloto É um bom piloto Deixando E ir embora Para a Ferrari Acabou trazendo Para a McLaren Eu falei isso Não falei errado Trazendo para a McLaren A McLaren Acabou recebendo O Daniel Ricardo Que realmente É um cara Que deve sim Trazer alguma coisa Mas realmente A McLaren Está preocupada Realmente Com o resultado E trouxe um piloto Bom Para o outro Que vai realmente Trazer resultado Para a equipe Certo pessoal Então esse Esse é o meu vídeo De Fórmula 1 Para vocês De hoje Certo Acompanhe o canal Vai sair também Para vocês Em breve Alguma coisa Referente a calendário Parece que já começaram Se ajustar os calendários E vamos aguardar Essa Fórmula 1 2020 Quando vai começar Beleza pessoal Então um forte abraço Fiquem com Deus Até a próxima Valeu pessoal Tchau